Eu vou parar, você pode montar E agora pode martir Ah! Vamos filmar bem De novo Vamos lá para a Kim Bia Vamos lá para a Kim Bia senhor O que há você? Por que você quer? Você está na igreja? Você está na igreja de um garbo com um antanheiro Você está usando a wollte de um garbo? Você está na igreja de um antónico Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.